Opa, bora! Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?